Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós começamos, depois das festas da Páscoa, Pentecoste, Ascensão, celebração da Trindade, nós começamos um longo período que a liturgia chama de Tempo Comum. São seis meses, 24 domingos, daqui até o fim de novembro. E o Evangelho de hoje, ele nos coloca no início da pregação de Jesus. O que diz o Evangelho? Jesus vai para casa com os discípulos e juntou tanta gente que eles não tinham tempo nem de comer. Duas vezes o Evangelho de Marcos falou isso. Que se apinhava em torno de Jesus e ele não tinha tempo nem de comer. Essa é um pouco a condição daqueles que se dedicam à humanidade. Os pedidos, as demandas são tantas que a pessoa não tem tempo de pensar em si mesma. A segunda coisa que o Evangelho diz é um pouco mais problemática. que dizem assim, olha, chegaram os parentes de Jesus e chegaram e vieram para agarrar Jesus e levar embora. E que diziam, ele perdeu o juízo. O povo já fala mais direto e diz assim, ele endoidou. Então, disseram Jesus, perdeu a cabeça. Endoidou, vamos levar embora para casa, tentar curá-lo. Mas não só os parentes. Chegaram lá de Jerusalém, doutores da lei. E esses aqui dizem, não, ele não endoidou. Ele está possuído pelo príncipe dos demônios, porque ele expulsa os demônios. Então, diz, atribui a Jesus um pacto e um morto, como Jesus queria fazer o bem. Atribui um pacto e um morto. Jesus só pergunta uma coisa. Será que uma casa dividida pode parar em pé? Se o Cristo dos demônios expulsa os demônios, essa casa está abançoada. A terceira coisa desse momento, é que diz assim, olha, a sua mãe e seus irmãos, que Deus parente, não deram conta, disseram a mãe de Jesus. Estão aí fora e querem falar com o Senhor. E Jesus diz assim, mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu pai, esse é o meu irmão, meu irmão e minha mãe. O que Jesus está dizendo? Ele funda, além da família, na qual eu tinha feito, a família, principalmente pela mãe, Ele diz que eu tenho outra família e vocês também que eu criei em mim, a família dos seguidores de Jesus. Toda a comunidade é uma família de Jesus. E cada um de nós sabe disso, que nós ganhamos na comunidade outras irmãs, outras irmãs, outros pais, outros irmãs. Então, que a gente se lembra nesse começo dessa longa comunidade, que Jesus nos coloque na sua família. Nós somos a família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.